Nas Idades Média e Moderna, haviam as fogueiras da Inquisição. Hoje existem as fogueiras do cancelamento. Neste vídeo que eu deixo na descrição, há uma lista de gente que deu entrevista ao Flow Podcast e agora quer que suas entrevistas sejam excluídas. Um desses entrevistados é Guilherme Boulos. Você quer saber a minha opinião a respeito disso? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. E vamos para o vídeo. Meus caros, é impressionante como a cultura da lacração ganhou força. Ela está presente à direita e à esquerda. Hoje uma porção de infelizes se acham donos da verdade e o mais grave disso se acham direito de ditar o que é certo ou errado. Fazendo o papel de verdadeiras perpétuas à internet. Agora não me cause espanto que Boulos queira que sua entrevista ao Flow seja excluída. Boulos precisa do bom cartaz para a parte da esquerda infantilizada pelo lulismo. O Flow não presta porque o monarque fez falas infelizes. E estar ao lado de monarque para o Boulos macula a sua imagem de, abre aspas, esquerdista. Talvez Boulos, daqui a alguns anos, vai querer apagar sua imagem vassala à lula quando este for rejeitado até mesmo por esses que o bajulam. Os pudores de gente como o Boulos são sempre seletivos e não resistem ao menor questionamento. Afinal de contas, Boulos se incomoda com o monarque, essa figura influenciadora despretizada. Mas se cala pela aliança, sem projeto algum, de Lula com Alckmin. E faz questão de ir a reboque no afã de alimentar a sua fantasia de sucessor de Lula. Está começando bem, Boulos. Já está aprendendo com Lula a lição da covardia e da demagogia. O próximo passo é chamar Alckmin de companheiro e abraçar afetuosamente o pessoal do, entre aspas, golpe. Parabéns, Boulos. Parabéns, Boulos.